Eis a luz de Cristo. É isto que proclamamos no Sábado Santo. Depois de termos vivido a experiência de meditar sobre a morte de Nosso Senhor, a Igreja, neste Sábado, se reúne para celebrar o Senhor que venceu a morte. E a Igreja, então, começa celebrando através da bênção do fogo novo. Este fogo novo irá acender o sírio pascal, que representa o Cristo ressuscitado, a coluna luminosa que agora guia os nossos passos rumo à terra da libertação. A comunidade reunida irá meditar, na palavra de Deus, toda a história da salvação, que tem o seu início com a criação do mundo, no livro do Gênesis, e seu ápice com a ressurreição do Senhor. Eis que a vida venceu a morte. A Igreja, também, neste dia, depois de ter meditado sobre a história da salvação, renova as suas promessas batismais. E, como tradição, alguns outros também são acolhidos por esta comunidade, porque somos convidados, como batizados, a sermos sal e luz no mundo. A comunidade, depois de ter renovado o seu batismo, agora é convidada a comungar, a receber o Cristo pão eucarístico, para que ela possa, com alegria, realizar a sua missão no mundo, ser sacramento de salvação, sinal da presença do ressuscitado entre os homens e mulheres de boa vontade. Legenda Adriana Zanotto